Cumprimentamos com a paz do Senhor a todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel, os irmãos da ADVEC, Deus abençoe. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é do Maranhão, onde eu morava antes, DDD99, meu telefone é 991520454. Além de fazermos palestras sobre missões, também para a Escola Bíblica Dominical, para professores, subintendentes, também palestras para obreiros, palestras sobre escatologia, palestras para a família, para casais, para filhos, para idosos. Ainda nós trabalhamos com a execução de um projeto para ganhar almas. E nós temos aí como exemplo o que aconteceu essa semana passada na Bahia. Nós temos um método de evangelismo e sempre temos aí muitas almas que aceitam Jesus. Ali em Uruçuca, Bahia, aceitaram Jesus 12 almas. Também foram curados mais de 100 pessoas, além de fazermos 4 palestras ali. Eu estive lá na sexta fazendo palestras, no sábado, no domingo pela manhã, no domingo à noite. E ainda fizemos uma cruzada evangelística na segunda-feira à noite. Então, se você deseja nos convidar, nós estaremos aí com todo prazer e podemos ajudar a ganharmos muitas almas para o Senhor, além de fazermos as palestras e além de orarmos também para os doentes e enfermos, orarmos para o batismo com o Espírito Santo e muitas curas acontecem. Dê aí um like, um joinha aí, se inscreva em nosso canal para poder nos divulgar para mais pessoas esse vídeo. E se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos a respeito do mesmo assunto da lição, entre em contato conosco por esse telefone aí, que é o meu WhatsApp também e eu envio para você gratuitamente, em PDF e PowerPoint. Nós estamos estudando nesse trimestre, nas revistas da Central Gospel, a Iadultos e a revista número 71, com o tema Restaurando a Visão Familiar. Os comentaristas são Albertina Malafaia, Cláudio Duarte, Elisete Malafaia e Estevam Fernandes. Nós já estudamos nesse trimestre, na lição 1, casamento, lugar em que tudo começa. Na lição 2, os cônjuges e a sexualidade. Na lição 3, os dramas humanos e a graça divina. Na lição 4, do coração para toda a vida. Na lição 5, existe filho predileto? E hoje vamos estudar, a lição 6, os desafios da família mosaico. Às vezes você está pensando, família mosaico, não é família mosaica? Porque você está pensando em Moisés, né? Mas não, família mosaico se refere a uma família onde, por exemplo, uma pessoa já foi casada e tem um filho e aí se casa com outra pessoa. E essa outra pessoa pode também ter um filho e já ter sido casada. Ou, às vezes, não tem outro filho. Ou, às vezes, não foi casada também. Mas, tem sempre uma pessoa, um filho aí no meio de um casal que algum dos dois já foi casado. Ou, então, morava junto com alguém e lá teve um filho, né? E veio para um relacionamento agora, para um novo casamento, trazendo esse filho. E, às vezes, um filho adotivo, por exemplo, que eles têm um casal, né? Então, esse é chamado aí família mosaico. É um sistema familiar que está muito comum em nossos dias. Tem muito pastor passando muita dificuldade, muito aperto por causa dos relacionamentos que surgem devido a essas famílias. Veja bem se tivesse aí dois filhos da mulher com dois filhos do homem e aí vão ter que se adaptarem uns aos outros, né? Então, tem aí vários problemas que vão surgir. Aí, por exemplo, se morre um marido nessa situação, será que os filhos que vieram com a mulher para esse casamento podem herdar? Ou vão ter confusão e na justiça querendo herdar? Então, são vários problemas que surgem, principalmente de relacionamento entre esses irmãos e entre esses filhos com esse novo pai ou essa nova mãe, né? E aí, o relacionamento com o pai antigo, com a mãe antiga. Então, são vários tipos de problemas e hoje cerca aí já se acredita que 20% dos casamentos que acontecem hoje são com pais que vieram de outros casamentos e já tinham filhos. Imagine. Então, está acontecendo e é um problema que devemos encarar. É um problema que todos os pastores, todos os líderes, todos aqueles que trabalham com o discipulado, né? Com o aconselhamento, todos aqueles que pertencem, por exemplo, um grupo aí de familiar, sempre vão, então, ter esse tipo de problema para enfrentarem e trazerem soluções práticas, soluções que sempre o amor está presente, que sempre vai trazer aí uma orientação bíblica, uma orientação de Deus para essa família. O texto bíblico básico está em Efésios 6, de 1 a 3. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Provérbios 23, 13 e 14, diz Não retires a disciplina da criança, porque, fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios 29, 15 A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo. Envergonha a sua mãe. Então, aqui falando da obediência dos filhos em relação aos pais. Nós falamos aí dos casais, né? Aí a esposa deve ser submissa ao esposo. O esposo deve amar a sua esposa. E agora, vamos falar que os filhos, né? A Bíblia diz que os filhos devem ser obedientes aos seus pais. Devem honrar os seus pais. E a Bíblia diz que os pais devem sempre corrigir os seus filhos. E se necessário, devem discipliná-los. Devem aí até chegar a uma disciplina mais severa, se for necessário. Podendo ocorrer até um castigo. Usava-se muito o castigo até físico, né? Antigamente. E hoje se procura dar o castigo, assim, por exemplo. Retirar o celular. Retirar o computador. Retirar a TV. Então, hoje, modernamente, tem se mudado muito esse agir dos pais. Quanto a esse castigo com os filhos. Isso tudo visando sempre a correção. Visando sempre o aprendizado. Visando sempre a melhora do caráter, do moral dessas crianças. Textório. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. E não desmais quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama. E açoita qualquer que recebe por filho. Hebreus 12, 5b e 6. Então, veja que é uma prova de amor. Quando nós somos corrigidos por Deus. Assim também os pais que amam verdadeiramente os seus filhos. Não dizem só sim para os seus filhos. Também dizem não. E também corrigem quando veem seus filhos fazendo algo errado. Ou deixando de fazer o que foi mandado fazer. Então, deve haver aí a correção. Deve haver a disciplina. Isso vai trazer um aprendizado para o futuro dessas pessoas. Que agora são crianças. Mas mais para frente serão adultos. E enfrentarão uma dura sociedade. Nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e subtópicos. No tópico 1. Novos tempos. Antigos desafios. Tópico 1. Subtópico 1. Comunicação adequada. Tópico 1. Subtópico 1. Subtópico 1. Atenção ao que as crianças têm a comunicar. Tópico 1. Subtópico 2. Cumprimento fiel dos acordos estabelecidos. Tópico 1. Subtópico 3. Não a alienação parental. Tópico 1. Subtópico 3. Subtópico 1. Outros tipos de alienação parental. Tópico 2. Fundamentos básicos para a educação dos filhos. Tópico 2. Subtópico 1. O cônjuge é a primeira prioridade no casamento. Tópico 2. Subtópico 2. Crie um ambiente saudável e estimulante. Tópico 2. Subtópico 3. Respeite a individualidade de seus filhos. Tópico 2. Subtópico 3. Subtópico 1. Eduque seus filhos de acordo com a faixa etária. Tópico 2. Subtópico 4. Esteja disponível para seu filho. Tópico 3. A importância da disciplina. Tópico 3. Subtópico 1. Considerações importantes sobre o ato de disciplinar. Tópico 3. Subtópico 2. Dicas de disciplina. Vamos procurar, então, passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa importantíssima lição, muito atual. Vamos ver a palavra introdutória que diz, nesta lição, nossa atenção estará voltada para a família mosaico, aquela em que um dos cônjuges, ou ambos, traz para o novo casamento filhos que são frutos de relacionamentos anteriores. Sejam os filhos biológicos ou não, o sucesso da família mista tem relação com a aceitação dos filhos do outro cônjuge em amor. Se não houver aceitação verdadeira, incondicional, a convivência se transforma em algo ácido, tóxico e com amplas possibilidades de fracassar. Então, o nosso assunto hoje é a família mosaico, que é o nome dado à família, onde um dos cônjuges, ou os dois cônjuges, antes tinham filhos de outros relacionamentos, ou às vezes de outro casamento, ou às vezes moravam juntos e não se casaram, mas tiveram filhos. Então, vem para um novo casamento e traz esses filhos para esse novo casamento. Temos que ver o que fazer, como fazer, como agir, como tratar esses filhos que não são biológicos, não são os filhos naturais, como se fossem biológicos, como se fossem naturais. Então, aí entra o amor, tem que haver muito amor, e tem que haver amor tanto daquele que agora não é pai, mas vai cuidar como pai, ou não é mãe, vai cuidar como mãe, mas também desses filhos. Vai ter que ter muito amor para com esse pai novo, ou mãe nova, neste novo relacionamento. Então, deve haver muita aceitação, e sempre o amor vence. Sem amor, vai virar isso aí uma confusão, muita discussão, muita divisão, podendo ocasionar até uma separação desse casal, devido à ação dos filhos. Tópico 1, novos tempos, antigos desafios. A convivência dos membros de uma família mosaico traz consigo alguns desafios, pois todos deverão conhecer-se melhor e adaptar-se uns aos outros, o que pode causar algumas tensões. Ninguém aprende a viver com pessoas até então desconhecidas, de uma hora para outra. Esse período de adaptação pode demorar algum tempo, e será necessário enfrentar esse ciclo com respeito, paciência, tolerância e perseverança. Então, aí, são os momentos, às vezes meses, às vezes anos de adaptação. Veja só, às vezes pode ser rápido, às vezes pode demorar muito, e às vezes pode nunca acontecer. Então, esse novo casal vai ter que ter muito amor, muita paciência, muita tolerância, devem ter aí um amor muito grande um pelo outro, preservando sempre esse amor e passando esse amor para esses filhos, que necessitam muito de ajuda para que se adaptem a essa nova família. Vão surgir discussões, brigas, né? Se entre uma família normal, tradicional, já acontece, imagine uma família onde os filhos vieram de outro casamento, às vezes de outra mãe, às vezes de outro pai. Imagine aí a confusão, e aí as visitas desse pai ou dessa mãe. Aí imagine o relacionamento, às vezes um fala mal do outro, às vezes a mãe não tolera nem ver o antigo marido, imagine. Ou o marido não tolera nem ver a antiga esposa. Veja só, tem muita coisa que pode acontecer. Então, precisa de muita paciência, de muita tolerância, de muito amor. Então, os pais devem continuar amando seus filhos, visitando seus filhos, orientando seus filhos e tomando muito cuidado para não interferir demais na educação que agora vão receber, que pode ser diferente daquela que recebeu antes. E os pais, juridicamente, têm o dever e a obrigação de manterem os seus filhos quanto à alimentação, à educação, o vestuário, né? Então, é por lei que eles têm a obrigação de continuar o sustento, até mesmo na assistência à saúde desses filhos. E devem fazer todo o esforço para estarem sempre com esses filhos, continuarem nesse relacionamento de pais ou de mães. Top 1, subtopo 1, comunicação adequada. É importante que o casal converse com os filhos biológicos e enteados e esclareça que um cônjuge não tomará o lugar de seu pai ou de sua mãe naturais. Afinal, não existem ex-pais. Pai e mãe são para a vida toda e é fundamental que haja o reforço do amor aos pais biológicos, pois isso implica bênçãos divinas. O casal que traz filhos de outros relacionamentos deve conversar sobre as regras do novo lar e delimitar os papéis e as funções de todos, incluindo cuidado, respeito e boa convivência. Essas regras são fundamentais para evitar conflitos futuros que afetarão o relacionamento familiar. Então, veja que até no tratamento, se a gente falar assim, ah, isso aqui é um enteado, já soa assim meio ruim, né? Ah, isso aqui é um filho bastardo, olha, já vai soar bem ruim. Então, hoje se usa até falar assim, não é um filho afim, né? Então, é um filho que não é do próprio casamento, é de um outro casamento. E sempre esse pai que se casou de novo, vai sempre orientar os filhos, olha, esta mulher, eu amo esta mulher, mas ela não é sua mãe e não vai assumir o lugar da sua mãe. Sua mãe continua sendo sua mãe. Não existe ex-mãe. Até morrer, ela é mãe desses filhos, né? E assim também a mulher vai falar com os filhos. O seu pai continua sendo seu pai. Eu estou casado com esse homem que eu amo, mas seu pai continua sendo seu pai. Meu marido agora não vai assumir o lugar do seu pai. Então, não existe ex-pai, seu pai vai continuar sendo seu pai. Aí, vai ter que explicar para esses filhos as regras do novo lar. Então, tinha um lar antes, tinha um comportamento antes. Às vezes, o marido desta mulher não ligava muito para os filhos. Às vezes, os filhos viviam de qualquer maneira, sem disciplina, sem orientação. Já esse agora quer que esses filhos tenham orientação correta, vivam corretamente, tenham a disciplina dentro do lar, vai educar esses filhos corretamente. Então, é um outro sistema, é um outro tipo de educação. Às vezes, o pai antigo é um super pai, um pai sempre presente, né? E este outro é um pai ausente. Olha só, vai haver um impacto muito grande. Então, é um outro tipo de educação, um outro tipo de convivência. Agora, os filhos devem continuar respeitando os seus pais, mesmo que os pais estejam separados. Porque existe promessa de Deus para os filhos que honram os seus pais, que obedecem os seus pais, que são submissos aos seus pais. Então, deve haver uma organização, muita conversa, né? Muito diálogo aí, muita orientação, para que cada um saia do seu papel dentro dessa nova família. Tópico 1, subtópico 1, subtópico 1, atenção ao que as crianças têm a comunicar. Para que haja uma boa comunicação, também é necessário ouvir de maneira eficaz, mais do que simplesmente explotar. É importante ler as mensagens não verbais emitidas pelos filhos, como posturas, gestos, expressões faciais, tom de voz, etc. A habilidade para ver, ouvir e falar leva os pais a compreenderem melhor os filhos e a se deixarem conhecer por eles nas áreas espiritual, emocional e física. Provérbios 22, 15. Então, veja, existe uma maneira de ouvir diferente do que ouvir apenas com o ouvido. Então, quando estiverem juntos, se percebe ali, olha, por exemplo, se esse novo marido dessa mulher falar alguma coisa e um filho fazer assim, olha, já está reprovando, né? Se fizer uma carreta, olha só, está debochando. Então, existe também a linguagem que não é do apenas falar, do apenas ouvir fisicamente, mas uma linguagem corporal. Então, quando alguém fala uma coisa séria e a pessoa fica sorrindo, olha só, é um tipo de deboche, né? Então, deve-se prestar muita atenção, deve-se conversar bastante para se detectar. E aí, quando detectar qualquer coisa, chamar esse filho e conversar direitinho. Por que você está fazendo isso? Olha, o que você acha que está errado? O que nós podemos corrigir para nós vivemos em paz, em amor, em união? Deve-se estimular muito aí a presença do casal junto a esses filhos. Deve-se levar os filhos para a igreja, juntos congregarem. Devem sempre, aí, por exemplo, assistir a algum filme juntos. devem sair juntos, às vezes um restaurante, ou às vezes um passeio, às vezes uma caminhada no parque, né? Então, devem estar sempre juntos e vão aí aprendendo a conviver uns com os outros, a se amar uns aos outros. Vão aprendendo o que é que o outro gosta, o que é que não gosta, quando a pessoa fica triste, quando a pessoa fica alegre, quando a pessoa se aproxima mais de Deus, quando a pessoa se afasta de Deus, tudo isso deve ser percebido e orientado para tudo estar certo. Tópico 1, subtópico 2, cumprimento fiel dos acordos estabelecidos. Quando os pais naturais têm dificuldade de relacionamento, acabam interferindo na vida emocional dos filhos, podendo trazer traumas para eles. Deste modo, os pais que passaram pelo processo de divórcio devem esforçar-se para cumprir os acordos feitos, como o pagamento da pensão alimentícia, que deve ser efetuado por quem não reside com o filho, e horários de visitas, evitando se discutir na frente dos filhos e ou macular a imagem um do outro. Então, o que acontece? Quando os pais se separaram e se separaram porque brigaram muito, eram inimigos um do outro, Então, nesse novo casamento, vai haver ainda a visita desse outro pai ou dessa outra mãe e não se pode, de jeito nenhum, um falar mal do outro na frente dos filhos. Não devem discutir, gritarem, como faziam antes na frente desses filhos. Tem que se tomar muito cuidado para manter direitinho a pensão alimentícia, a ajuda financeira a esses filhos, não faltar com essa ajuda, porque vai gerar confusão tremenda. Imagine, aí no novo relacionamento, aí a mulher, por exemplo, está falando com o outro marido que tem agora, o meu marido não paga a pensão, atrasa sempre, não dá valor às crianças. Imagine, já começa uma confusão aí, né? Ou então, ou então, esse homem com a nova esposa, falando, né, o tempo todo mal do outro e os filhos escutando. Isso vai gerar uma confusão muito grande na cabeça das crianças e elas crescerão com esse problema que acarretará muito mal às suas vidas. Pode se tornar uma pessoa, depois, violenta. e acontece muito isso. Ou uma pessoa que vai se fechar, vai ficar aí com depressão, ou uma pessoa que vai entrar para o lado das drogas, das bebidas, ou às vezes, do roubo e até do assassinato. Então, tome cuidado, porque esse relacionamento é muito importante. Tópico 1, subtópico 3, não a alienação parental. A alienação parental é uma forma de conduta abusiva. Acontece quando um dos genitores, que detém a guarda do filho após a separação, manipula psicologicamente a criança, desabonando a imagem do pai ou da mãe, afastando-a ou dificultando a sua convivência com o genitor. Isso ocorre com frequência em uma separação conjugal conflituosa em que existe ressentimento, mágoa, ódio, rejeição e falta de perdão. Mesmo que o ex-cônjuge não tenha sido um bom esposo ou uma boa esposa, não significa que não será um bom pai ou uma boa mãe. Esse tipo de abuso transforma a criança em uma vítima de seus pais, podendo gerar traumas emocionais como ansiedade, depressão, problemas escolares, agressividade e dificuldades nos relacionamentos futuros. Então, veja como nós já iniciamos no tópico anterior, veja que isso acontece muito. um pai fica falando mal da mãe que eles tinham antes ou a mãe fica falando mal do pai que eles tinham antes e isso vai causar problemas seríssimos na personalidade dessas crianças no futuro. Então, tem pai que além de falar mal da mãe fica atrapalhando as crianças verem a mãe biológica, às vezes dificulta de todo jeito às vezes cria problemas de todo jeito tenta de todo jeito afastar o antigo cônjuge dos seus filhos ou então a mãe faz isso e acontece demais isso e aí os filhos é que pagam o preço o preço altíssimo por isso. Então, no futuro eles poderão ter problemas seríssimos de personalidade além de causar problemas nos colégios no relacionamento com os colegas e também nas provas dos resultados das provas Então, mesmo que essa mãe não tenha sido uma boa mãe antes no casamento de antes ela pode agora se tornar uma boa mãe ou esse pai que não foi um bom pai no casamento anterior ele pode se tornar agora um bom pai Então, é um recomeço e temos que ajudar sempre esses casais para que eles possam conviver pacificamente em amor Os filhos são importantíssimos e o futuro desses filhos deve ser sempre pensado analisado e desejado como um ótimo futuro Tópico 1 Subtópico 3 Subtópico 1 Outros tipos de alienação parental Outro tipo de alienação ocorre quando os pais negam ao filho o convívio com outros membros da família como avós tios e primos negando-lhe o direito da convivência saudável com os demais familiares Crianças precisam ter contato com seu grupo familiar a menos que corram risco de abuso ou de vida Nesses casos deve-se evitar o convívio com o genitor ou com parentes buscar ajuda e procurar o conselho do terá Então, outro tipo que acontece muito é o pai ou a mãe proíbe esta criança de ver os seus avós ou seus tios seus primos e eles tinham contato antes Então, essa proibição pode causar problemas seríssimos nesses filhos porque eles estavam acostumados a esse relacionamento e tinha ali um amor entre eles Agora, é claro se houver algum problema por exemplo teve lá um problema lá com o tio ou com o avô ou com o primo de abuso ou violência Então, o pai quer evitar aí deve-se até procurar o conselho tutelar para que eles possam tomar conhecimento disso E se forem chamados devem então interferir para que não haja mais esse relacionamento Tópico 2 Fundamentos básicos para a educação dos filhos Tópico 2 subtópico 1 O cônjuge é a primeira prioridade no casamento A união conjugal só será bem sucedida se a unidade entre marido e mulher for respeitada como o investimento mais importante do casamento Portanto quando a prole se torna mais importante que o cônjuge consequentemente o casamento sofre e os filhos biológicos e enteados também Aqui temos um princípio não se pode oferecer aquilo que não se tem Se homem e mulher não estão bem como casal seus filhos não ficarão bem pois eles absorvem toda emoção negativa e positiva que permeiam o ambiente As emoções negativas podem afetar o comportamento espiritual emocional cognitivo e físico dos filhos tornando-os ansiosos preocupados agressivos e retraítes Entre as alterações que podem apresentar estão dificuldades escolares adoecimento para chamar atenção agressão aos colegas etc Então veja esse novo casal tem que aprender uma coisa que antes não sabiam não praticavam Então o amor entre os dois está acima do amor pelos filhos e eles devem manter isso e eles devem manter esse relacionamento amoroso respeitoso sempre para que seus filhos vendo isso possam então se adaptarem a esse novo casamento aceitarem esse novo casamento porque se houver desavenças com esse casal eles vão dizer mas do jeito que está acontecendo já acontecia antes meu pai ou minha mãe não poderia então se separar porque está vivendo do mesmo jeito que viviam antes Então veja só é necessário importantíssimo que haja um ótimo relacionamento entre esse novo casal então e os filhos devem aprender a se amarem também a se respeitarem também a conviverem bem também coqueando agora esse relacionamento desses pais que estão agora casados de novo como é que alguém vai demonstrar amor se não ama o próprio cônjuge como é que alguém vai querer respeito se não respeita o próprio cônjuge então é necessário dar o exemplo para se dar tem que se ter tem que se pensar sempre por exemplo os filhos dos colégios imagina o relacionamento entre esses filhos com os seus colegas se em casa tiver com problema eles vão descontar os colegas se em casa tiver com problema vão tirar notas baixas do colégio se não houver respeito um princípio de autoridade entre o próprio casal esses filhos também não vão obedecer seus professores em nenhuma autoridade existe até problema de crianças que adoecem para chamar a atenção dos pais veja só tópico 2 subtópico 2 cria um ambiente saudável e estimulante o lar deve ser o lugar em que as crianças se sentem amadas respeitadas valorizadas e pertencentes à família os pais devem dedicar mais tempo na edificação e no encorajamento da prole do que na censura ou na desmotivação é importante criar um ambiente estimulante no qual as crianças possam expressar tanto as emoções agradáveis como as desagradáveis o melhor modo de conseguir isso é relacionar-se de maneira saudável sendo exemplo para os filhos o amor deve ser uma prioridade no relacionamento familiar mesmo sendo formado por pessoas vindas de origens diferentes é muito importante que a família mosaica desenvolva a paciência a empatia o respeito à individualidade a compreensão mútua e a humildade para vencer as diferenças e ter uma convivência saudável então veja deve-se criar ambiente favorável a união a compreensão ao amor o relacionamento entre todos então por exemplo uma brincadeira né aí um filme juntos aí um sair para um parque juntos para fazer uma caminhada aí um jogo de montar né aquelas figuras né um quebra-cabeça né às vezes uma pintura juntos então deve-se criar situações onde todos participem e todos possam demonstrar ali a maneira de cada um para que seja estudado o que fazer o que precisa ser corrigido sempre com muito amor não causando tempo juntos para apenas corrigir para apenas criticar mas para que estejam juntos unidos em amor em compreensão e sempre um querer ajudar o outro isso se chama empatia né sentir a dor do outro sentir a alegria do outro participar junto se fizer a festa de aniversário de um tem que fazer do outro se gastou tanto com a festa desse tem que se gastar tanto esse deu um presente para um também tem que dar presente para o outro sempre é importante isso toco 2 toco 3 respeite a individualidade dos seus filhos é papel dos pais entender que os filhos são únicos cada um com o seu jeito de ser pensar e agir sem perceber muitos pais tratam as crianças como iguais privando-as de desenvolverem sua singularidade essa particularidade é o que vai gerar a diferenciação das pessoas na família por essa razão os pais jamais devem fazer comparação entre os filhos biológicos enterrados do mesmo modo não devem demonstrar preferência para qualquer um deles ou compará-los com os filhos de outras pessoas então veja que os filhos devem ser criados de maneira igual todos tratados da mesma maneira sem preferência nós sabemos o que dá esse negócio de preferência vimos aí no caso de Abraão com seus filhos o Ismael e o Isaac vimos lá Isaac com seus filhos Esaú e Jacó vimos lá depois o Jacó com seu filho José sempre vamos ver então que existe muito esse problema se der preferência para um e demonstrar isso perante os seus filhos vai causar seríssimos problemas todos devem ser tratados da mesma maneira e a regra para um vale para todos e não vai querer colocar todos por exemplo vestidos com a mesma roupa mesmo tipo de roupa cada um tem a sua preferência não vai querer que todos pensem da mesma maneira e desejem as mesmas coisas às vezes um gosta de um determinado tipo de brinquedo o outro gosta de outro tipo às vezes um quer um carrinho o outro já gosta de um brinquedo de montar então cada um tem a sua preferência e essas preferências são importantes porque cada um tem a sua personalidade sua individualidade que deve ser respeitada e incentivada às vezes no meio deles tem um que gosta de música quer aprender a tocar às vezes tem um que gosta de cantar então cada um tem a sua preferência e individualidade os pais devem evitar de todas as maneiras comparar os filhos entre si a esse aqui é muito inteligente esse aqui é bom ah, esse aqui vai ser assim esse aqui vai ser assim ah, o filho de fulano é que é inteligente que faz isso e tal vocês não fazem deve-se evitar isso essa comparação com outros cada um é cada um olha, cada criança tem certos tipos de inclinação então cada um tem um tipo de gosto Deus coloca nos braços desses pais uma tarefa um trabalho a fazer que é cuidar dessas crianças educá-las corretamente conduzidas a Deus é uma missão que esses pais têm e devem cumprir integralmente tópico 2 subtópico 3 subtópico 1 eduque seus filhos de acordo com a faixa etária é fundamental os pais compreenderem que o desenvolvimento espiritual e emocional dos seus repentos começa no ventre apesar de os bebês não falarem suas emoções estão ativadas desde a mais tenridade sente calor frio fome dor prazer susto ira e desejo Lucas 1 41 na primeira infância elas não conseguem interpretar estímulos dolorosos ou prazerosos necessitando da observação e intervenção dos pais então deve-se olhar a faixa etária uma criança que ainda é amamentada ela deve ser ajudada em tudo na alimentação na limpeza em tudo agora já uma criança um pouquinho mais crescida às vezes deve-se orientar como ir ao banheiro como usar o banheiro corretamente como tomar banho só como se alimentar só então não vai tratar uma criança que já tem condição de fazer algumas coisas como se fosse um bebê e nem vai tratar um bebê como se já fosse uma criança que tem condição de fazer uma coisa só então as faixas etárias devem ser respeitadas e temos que agir de acordo com essa faixa etária então tem criança que já pode brincar com certo tipo de brinquedo tem criança que não pode ainda brincar com esse tipo de brinquedo tem criança que pode ter um celular por um momento uma hora por exemplo já tem criança que não pode usar o celular então tudo tem aí que ser olhado orientado não pode por exemplo um filme que não é adequado para uma criancinha de um ano dois anos três anos assistir junto com os outros que já podem então tudo tem que ser olhado tem que ser visto para que essa família seja bem equilibrada tópico dois sobre tópico quatro esteja disponível para seu filho apesar de parecer simples esta é uma tarefa difícil além da ausência do pai que é o provedor há falta da mãe que em muitos casos também trabalha fora com isso filhos biológicos e enteados ficam sob os cuidados de terceiros lembre-se de que a criança não tem percepção de tempo igual ao adulto para ela só existe o tempo presente por isso é importante que o tempo que o adulto dispõe para ficar com a prole seja de qualidade e que ambos aproveitem ao máximo a companhia um do outro aproveite para educar passear brincar ouvir contar histórias orar com eles esse tempo fica registrado positivamente na memória afetiva dos filhos influenciando-os em sua autoestima e autonomia então disponibilidade para os filhos tem que haver aí tempo para os filhos não tem como criar filhos sem ter tempo com eles então tem que se dedicar ao tempo aí vai ter que encaixar esse tempo na agenda e isso é um trabalho difícil hoje em dia às vezes o pai e a mãe trabalham fora então é preciso dedicar um tempo com essas crianças e estar ali disponível totalmente para ouvi-las para participar juntamente com elas das brincadeiras também participar da orientação bíblica sempre tem que ter um tempo isso é importantíssimo e também os passeios às vezes no parque às vezes numa piscina às vezes numa cachoeira às vezes na beira-mar às vezes na praça mesmo às vezes vão comer um lanchinho em algum lugar sempre tem que ter alguma coisa sempre devem fazer alguma coisa juntos isso vai ficar registrado na memória da criança como um momento junto com os pais topo 3 importância da disciplina a disciplina é o conjunto de regras e normas estabelecidas dentro de um grupo social ajuda a moldar o caráter do indivíduo encoraja bons comportamentos e corrige os que são inaceitáveis o nosso modelo de disciplina é o de Deus mesmo nos amando ele nos corrige Hebreus 12 5b6 quem ama protege corrige cuida os pais que tem dificuldades de corrigir seus filhos incorrem no erro de a criança não se sentir valorizada por eles o que pode interferir em sua autoestima então veja o pai que verdadeiramente ama é o pai que disciplina é o pai que corrige é o pai que orienta é o pai que está preocupado com o futuro do filho então ele está todo o tempo prestando atenção o que pode melhorar e a própria criança se o pai ou a mãe não os corrige não os disciplina eles pensam que os pais não o amam que os pais não estão preocupados com ele então ele passa a pensar que é muito pequeno que não é amado vejam só e o próprio Deus nos diz o pai que ama que ele é o pai que ama agora ele sempre nos corrige e quando é necessário nos disciplina mostrando que nos ama que está atento a tudo que nós falamos desejamos pensamos Deus está atento a tudo isso e ele cuida de nós topo 3 topo 1 considerações importantes sobre o ato de disciplinar a Bíblia nos dá ricos conselhos sobre a disciplina é algo de que todos precisamos e a melhor idade para aprender é na infância veja a seguir algumas considerações valiosas sobre este ato de amor a disciplina produz comportamentos saudáveis e cidadãos bem sucedidos na vida crianças que não são disciplinadas crescem rebeldes não respeitam autoridades e consequentemente não obedecem a Deus é fundamental os pais saberem que a correção faz parte da disciplina das crianças podendo ser uma medida restritiva curta e temporária e deve ser envolvida em amor e explicações a fim de produzir o efeito a que se propõe é necessário aplicar a disciplina num momento e local oportuno jamais vergonhe e humilhe seu filho em público use a disciplina adequada à personalidade de cada um Efésios 5 4 a Bíblia orienta a usar a disciplina para o bem dos filhos a fim de que eles não se tornem rebeldes no entanto essa disciplina não deve ser abusiva agressiva nem pode ser usada para descarregar raiva ira ou frustração dos pais provérbios 23 13 14 29 15 então a Bíblia orienta porque os pais não podem irritar os seus filhos não podem passar da cota tudo deve ser feito com amor sempre visando o bem e nunca num momento assim de muita raiva de muita ira sem controle então a orientação então existem orientações boas e práticas que os pais devem seguir quando for então disciplinar os seus filhos uma casa onde não tem um princípio de autoridade por exemplo a mãe não é submissa ao pai ou o caso aí um cônjuge não é submisso ao outro ou então o pai não ama a esposa então aí não existe um princípio de autoridade envolvido a mãe demonstra que é superior ao seu esposo e os filhos não vão respeitar nem a mãe nem o pai nem o professor nem pastor nem nenhuma autoridade porque o princípio da autoridade não está presente dentro do lar então a mãe sempre deve orientar os filhos a obedecerem o pai a serem submissos ao pai e esse princípio de autoridade estando presente no lar vai funcionar para que esses filhos respeitem sempre as pessoas que precisam respeitar então existem medidas restritivas por exemplo aí olha você vai ficar sem o seu celular hoje porque você fez isso e isso e nós dissemos para você não fazer isso então é uma medida punitiva é uma disciplina e a criança vai aprender olha se eu fizer isso eu fico sem isso às vezes pode ser a TV às vezes pode ser um passeio que a criança ia fazer que aí não vai mais às vezes é uma festa de aniversário que ia se fazer mas devido a uma ação muito errada da criança não vai ter mais às vezes é permitir ir a algum lugar com os amigos né e não vai mais então sempre deve ser aplicado de surpreendimento explicando bem imansamente para que a pessoa seja entendida sobre o que está acontecendo possa compreender claramente e possa então aprender que deve respeitar deve obedecer para que não perca outras oportunidades a disciplina não pode ser na frente dos colegas de colégio na frente dos parentes né de preferência nem muito na frente dos outros irmãos então chama conversa direitinho pode ser assim assim por isso isso e isso né evitando aquela humilhação da pessoa que pode até se revoltar sendo humilhada então a disciplina sempre deve visar o bem o crescimento a manutenção da personalidade manutenção do moral da pessoa né o crescimento dessa pessoa visando sempre o futuro o bem estar dessa pessoa no futuro topo 3 topo 2 dicas de disciplina filhos ensinados a honrar os pais aprendem a respeitar líderes e autoridades há jovens que por rebeldia não obedecem a esses princípios mesmo que tendo recebido esses ensinamentos no lar veja portanto algumas dicas de disciplina seja firme em suas decisões não recue caso contrário seu filho pode querer dominar a casa você deve dizer não a seus filhos pois eles ouvirão muitos não na vida estabeleça regras para toda a vida a fim de manter seu bom funcionamento organize os horários dos seus filhos bater não educa use a sua autoridade para impor-se a eles coloque-os de castigo quando necessário atribua responsabilidade a seus filhos de acordo com a faixa etária de cada um ensine-os a organizarem e arrumarem seu quarto talvez o princípio de autoridade deve estar sempre presente sempre ensinado e aí a mãe precisa muito se dedicar a isso porque se a mãe quando o pai mandar uma coisa e disser o filho não faz não precisa fazer olha aí o princípio de autoridade foi colocado por água abaixo tudo vai ser prejudicado então também o pai se a mãe mandar o filho fazer uma coisa e ele desmanchar isso também vai causar problemas sérios na educação desses filhos também quando se fala uma coisa e se volta atrás né pai você vai ter o castigo tal se fizer isso e a criança faz aquilo e não tem o castigo a criança então vai aprender que pode fazer pode desrespeitar então tudo tem que ser olhado medido direitinho então seja firme nas decisões não recue de uma decisão tomada antes e não é proibido dizer não diga sempre que for necessário diga não não pode não vai fazer não permito isso é importante porque na vida dessa criança no futuro ele vai ouvir não por toda parte pra ele aceitar o não respeitar o não ele precisa aprender desde criança então coloque horários dentro da sua casa horário de se levantar tal hora horário de almoçar tal hora horário de relaxar tal hora horário de ventar tal hora horário de dormir é muito importante tal hora minha casa sempre foi 10 horas da noite hora de dormir pronto acabou acabou TV acabou celular acabou tudo 10 horas de dormir então tem que haver horário pré-estabelecido isso é importantíssimo os filhos vão precisar muito no futuro de terem horário para as coisas organização em tudo por exemplo arrumar o quarto levantou arruma sua cama sujou o prato lave são coisas importantíssimas que as crianças devem aprender isso vai ser muito importante no futuro pra elas e é bom dar tarefa para os filhos né então uma mocinha uma menininha olha aí vai varrei aqui tal tal a outra vai lavar a roupa vai passar pano na casa o menino vai limpar ali o jardim né vai limpar ali na porta da casa e tal cada um deve ter uma tarefa específica pra fazer e deve dar conta sempre dessa tarefa ah isso aqui vai cuidar do cachorro da alimentação do cachorro de limpar ali né quando o cachorro fizer sujeira então é responsável por isso estão de acordo com a faixa etária de cada um então a responsabilidade pode ser dada de acordo com essa idade com a disponibilidade de cada um então conclusão a maternidade paternidade é um processo contínuo e não somos capazes de fazer as coisas acontecerem de uma só vez é preciso investir tempo em oração jejum leitura da palavra e sermos exemplo de fé como ensinou o apóstolo Paulo a seu filho na fé Timóteo segundo Timóteo 1.5 o investimento dos pais em vivenciar e transmitir a fé dentro do lar nunca será vão provérbios 22.6 quando instruímos nossos filhos nos caminhos de Jesus temos a convicção de que mesmo que se afastem a palavra de Deus surtirá efeito na vida deles no tempo certo então veja que esse processo de paternidade vai até enquanto nós estivermos vivos sempre os filhos vão precisar de um conselho de uma orientação então nosso trabalho só afinda com a nossa morte e temos que olhar aí como fazer como agir para que essa família esteja sempre unida esteja em paz esteja feliz e sempre o centro da família tem que ser Deus você precisa ir com os filhos a casa de Deus a igreja você precisa ler a Bíblia junto com os filhos você precisa orientar os filhos sempre a obedecer a Deus a servir a Deus adorar a Deus Deus deve ser sempre esse objetivo da família chegar um dia estarmos para sempre com o Senhor se os filhos estiverem com a presença de Deus dentro de si de cada um então será tudo mais fácil não é apenas falar sobre Deus não é apenas ir à igreja mas ter Deus dentro de si o Espírito Santo eles terem essa certeza que são morada no Espírito Santo todo lugar que eles estiverem Deus está ali com eles está presente e eles devem sentir essa presença devem perceber essa presença e aí tudo será mais fácil vamos orar agora se você ouvindo esta palavra você crer que Jesus Cristo o Filho de Deus veio à terra nasceu aqui como homem viveu como homem morreu na cruz levando os nossos pecados sobre ele doenças enfermentadas maldições ele morreu em nosso lugar nos substituiu nós pecamos nós merecíamos morrer ali mas ele morreu em nosso lugar para nos salvar ele morreu e ressuscitou se você crer nisso você recebe a salvação agora se arrependa dos seus pecados creia no sacrifício de Jesus que morreu por você na cruz levando os seus pecados sobre ele e ele ressuscitou creia nisso e você será salvo agora vamos orar você peça perdão a Deus entregue a sua vida a Deus agora se você está doente ou está enfermo vamos orar e você receberá o seu milagre receberá a sua cura agora em nome de Jesus vamos orar pai em nome de Jesus te apresentamos essas vidas que se chega a ti arrependido dos seus pecados toca deles agora hamash amanas alegrada luste me fire alegrada luste me fare grossa me resto e for nascer ao Deus se alega daqueles que se tornam agora seus filhos que se arrependem de seus pecados que se entregam totalmente a ele ele os recebe como filhos amados ele vai cuidar vai orientar vai fazer de tudo para que cheguem a estarem um dia para sempre morando com Jesus Cristo lá no céu na nova Jerusalém você que está doente está enfermo receba agora a cura em nome de Jesus solta toda doença toda enfermidade sai em nome de Jesus toca o Senhor toca deles agora faz o milagre cura o Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus não se esqueça de dar um like com o joinha aí de se inscrever em nosso canal e se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui mais estudos escritos da lição entre em contato conosco por esse telefone eu envio para você gratuitamente em pdf em powerpoint então aí 9999520454 que é meu whatsapp se você deseja nos ajudar eu não sou pastor de igreja não sou aposentado e vivo exclusivamente para fazer a obra de Deus então me envie qualquer quantia você estará nos ajudando muito eu preciso muito da sua ajuda então aí estão as contas a caixa coloque está aqui no Bradesco e Banco Brasil Banco Brasil o nome da minha esposa Edna Maria Cursiva meu pix você vê aí que é meu cpf 331 957 81620 muito obrigado Deus abençoe esperamos ter ajudado os irmãos a paz do Senhor por favor eu o 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